Uma foto postada pela cantora Luísa Sonza viralizou na internet por um motivo pra lá de curioso. Nas redes sociais, logo depois que ela publicou uma foto, internautas começaram a dizer que conseguiam enxergar o rosto do presidente Jair Bolsonaro no cotovelo da cantora. A foto foi publicada há dois dias, mas só começou a viralizar nesta terça-feira 21. A imagem, toda produzida na escada de casa, foi postada em comemoração aos 22 anos de Luísa Sonza, no último 18 de julho. Apesar da repercussão, a cantora não chegou a se pronunciar sobre o caso. Só eu que estou vendo Bolsonaro no cotovelo dela? Escreveu uma internauta no Twitter. Bastou uma pessoa para que diversas outras viessem dizer que também viam o rosto de Bolsonaro. Databrôs de жизни de经 aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto